Vamos lá pessoal, conclusão desse vídeo, o que eu estou mostrando é o ponto de machetaria daquilo, o ponto de machetaria daquilo ali, foi o que vocês me viram emmaçando, uma amiga disse que na massa ele também já fez, não recordo o nome, ele disse que manchou o dele, sério mesmo, mancha. Se você não tiver paciência de secagem, você só pode trabalhar com a massa benzer, ela está totalmente seca, de um dia para o outro, em outras palavras, isso dependendo da marca, essa daqui que eu estou utilizando aqui, é da hidrotintos, mas ela não é de secagem rápida, ela é de secagem normal, comum, após 24 horas você pode fazer a secagem, o alixamento, ok? Eu peguei, antecipei, isso aqui, botei isso aqui, eu acho que tornei umas 1 e meia para 2 horas, ok? Teve um sério branquinho, ok? Mas outros, ó, manchou. E é logo justamente da frente, ó. Mas como eu vou rodar a segunda de mão, aqui eu dou só uma raspagem, ok? Rápida, e passo a segunda de mão e acabou. Eu não ia nem passar a segunda de mão, mas eu vou passar porque ficou uns buraquinhos ainda, ó. Vocês vão não estar vendo no vídeo aí, ok? Do jeito que eu fiz do outro. Na segunda de mão, vocês vão ver qual foi a qualidade que ficou, ok? Mas, em questão da massa, vocês sempre tem que passar a primeira e a segunda de mão, ok? Se não ficou bom, terceira e assim por diante. Mas tá aí, ó. Manchou, porque eu não esperei. É só esperar que tudo dá certo, ok? Mas é isso aí, bora para o vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui em outro dia, ok? Aqui, essa que eu fiz só os anéis, ó. E aí que ficou, ó. Ela cedeu aqui um pouco ainda, ó. Aqui, a segunda de mão de massa, ok? Hoje de manhã eu peguei e dei uma lixada ela todinha. Ela tá bem lisinha aqui, ok? Já. Mas, mesmo assim, ó. Vocês podem ver que ela chupou ainda. Chupou, digo, porque ela cedeu, né? Cedeu ainda. Se daqui é a mesma coisa, ó. Ficou só os pontuzinhos onde cedeu. Eu vou lixar novamente. E vou ver qual o resultado que vai dar, ok? Alguns e outros não. Aqui do mesmo jeito. A segunda de mão, eu deixei mais massa. Não deixei a macheteria aparecendo. Por quê? Porque se caso ela cede, se como ela cedeu aqui de novo. Eu tinha dado terceira, quarta, quinta. Até ficar perfeitinha, ok? Tem outro tipo de massa que ela é mais grossa, mais densa. É, tipo uma argamassa. Não sei se é igual, não sei se é uma argamassa a massa ou o que seja, ok? Só que ela é mais densa. Mais densa como assim, César. Ela não é tão mole quanto essa que eu comprei, ok? Mas ela já dá um resultado bom também. Essa daqui já é boa. Foi até baratinho pra mim. Então, bora lá, né? Vamos lixar isso aqui e vamos ver do jeito que ela ficou. Qual a diferença de um dos tipos de machetaria. Essa daqui eu não botei nenhum ponto de macheteria nem nada. É só uma massazinha com o anel do... Um detalhe ainda da... Da fresa da topia, ok? Bora lá. Aqui já tá seco, ó. Botei agora em torno de umas nove, dez horas isso aqui. E vamos fazer o lixamento. Pra ver no que isso aqui vai dar. Igualzinho mais trabalhado. Às vezes a gente tem que dar um capricho melhor, né? Bora lá. Começa logo pela machetaria. Olha. Olha, dedo não. É até bom, pessoal. Eu já tô fazendo... O acabamento já, ó. Aqui é a parte da frente. Aqui é a parte de trás. Ok? Furamento, ó. Perfeitinho. Ok? Tá aqui, ó. Vou deixar isso daqui. Vou ligar aqui pra não quentar o motor. Ó. A gente já saiu. Tem alguns pontinhos ainda. Ok? Que ela ficou ainda, tipo, pedindo mais massa. Ok? Aqui é só pegar... Dar outro retoque. Ok? Neste caso aqui, como o lixê aqui na mão. Na lixadeira. Vou pegar um lixãozinho fina e passa nela todinha. Pra tirar todos os erros. Ok? E dar uma outra de mão de novo, realmente, de massa. Ok? Ela dá certo. Aqui é do mesmo jeito, ó. Ficou, tipo, uns buracos meio esquisitos aqui. Mas é coisa que dá pra gente pegar e consertar ainda. Ok? Ok? E assim por diante. Agora vamos ver a gente que ficou a outra, né? Ok? Ok? Peça outra aqui, pessoal. Eu dei a mesma de mão, ok? Só me esqueci de botar aqui atrás, ó. Pra tampar. Aqui, como é a parte do fundo, o pessoal mal vê esses erros. Mas aqui é... É só eu laço um pouco de massa novamente. Que ela... Vai tá normal. Vocês podem ver que ela cedeu, ó. Ficou tipo uns buracos aí, ó. Tinha passado a última vez. Não esqueci de passar isso aqui, mas é de menos. Aqui, eu fiz a mesma coisa. Um tupi de massa mesmo. Enchi muito de massa. Pra evitar problemas. Se caso não ficar bom, vamos ver agora. Ó. Eu tirei essa primeira. Vou tirar logo da segunda logo também. E agora vamos ver o jeito que elas ficaram. Não sei se tá botar retoco ou não. Vamos ver aqui. O jeito que elas ficaram. Ficou só dois unhas mesmo, ok? Pelo jeito, não necessitou... Não vai necessitar... De dar uma terceira de mão, ok? De massa. Porque ela saiu perfeitinha. Ficou com uns catombos no meio. Tipo... Não em preto... Não ficou... 100% branca. Porque teve alguns erros no meio, ok? Na hora que eu fui a primeira lixar... Na... Primeira... Que eu lixei a primeira vez. Ficou alguns pozinhos de madeira. Era pra ter tirado isso aqui com água. Pra retirar toda a sujeirinha, né? Não esqueci de fazer isso. Mas tá aqui, ó. Ok? É bom que ficou um anelzinho branco. Por dentro tem outro anelzinho também. Branco. Só que com as bordas. Talvez não dê pra mostrar na câmera. Ok? Mas se der... De boa. Esse daqui ficou bom. Joga aqui pro outro lado. E este outro... Mesma coisa. Ficou bom também. Aqui eu fiz o lixamento. Ele ficou 100% perfeitinho. Ok? Ó. Deixa eu dar um focozinho mais... Elevado. Ok? Nessa aí, ó. Agora vamos mostrar os dois de que saíram. Ok? Aqui, ó. Já tá as pernãzinhas dela. Ok? Mas ela já tá totalmente feita. Pronta. Material. Ok? Dela. Aqui eu ainda vou... Vou já lixar ele. Ok? Aqui. E aqui já tá o material também... Já furado. Trifilado, ó. Na lixadeira. Ó. Perfeitinho. Acho que já mostrei até no... Comecei em outro vídeo aí. Aqui, ó. As pecinhas. Galazinha simples. E... Aqui tá também... Os arcos, se não me engano. Que eu fiz das últimas. Ok? Das outras eu peguei... Eu sempre faço uns extras. Caso algum cliente peça alguma gaiolazinha rápida. Dá tempo de a gente fazer de um dia pro outro. Ok? Tá toda furadazinha. Mesma furação. Mesmo desenho. Ok? Nós temos aí, ó. Aqui... Nós temos esse daqui. Aqui a parte de trás. Botei essa parte de massa aqui. Mas... Foi só pra tampar os buracos. Pra não ficar feio demais. Exagerado. Apesar que assim vai ficar feio do mesmo jeito, né? Ó. Aqui pra vocês entenderem que é... Material de reaproveitamento. Era uma porta antiga. Ok? Cheio de prego. Cheio de buraco. Não dá pra gente aproveitar de... Vamos dizer assim. Aproveitar só o bom. Deixar o ruim. Você acaba destruindo material. Ok? Madeira. Gostar... Deixa eu fazer a altura aqui. Porque... Ele tá aqui, ó. A parte da frente é o que ficou. Ok? Bem perfeitinha. Bonitinha. A outra. Com a cruz de malta. Vou botar aqui também. Aqui a parte da frente. Não. A parte de trás. Eu poderia ter botado essa daqui como parte da frente. Acabei botando essa daqui. Por causa do detalhe que eu posso fazer aqui na porta. Isso daqui, ó. Tá muito longe o furo. Vamos mostrar aí, ó. O que que ele ficou? Aquelas bordazinhas que eu tinha dito que era essa daqui. Eu acho que se não me engano foi que eu me esqueci de lixar, ó. Foca. Vou dar um zoom aqui que isso é mais fácil. Ó. Essas bordazinhas aqui foi na que eu lixei. Mas só que ainda ficou umas bordazinhas ainda pequenas. Ficou da gente aí, ó. Aqui também, ó. Mas aqui é só o lixamento. O chá dele é fazer o lixamento. Ok? Olha. Esse daqui, ó. Já necessita. De eu dar outra demão de massa. Tá vendo esse buraquinho de nada aqui? Pois é. Isso aqui pode atrapalhar na hora do envernizamento. Nesse outro aqui. Ó. Ficou umas bordazinhas mesmo aqui, ó. Uns buraquinhos aqui miúdo. Aqui outro buraco também, ó. Tá vendo aí? Aqui é só dar outra demãozinha de massa. Dá uma espremidazinha aqui assim. Ok? De um dedo ou então com a madeirazinha. E aí ela passa a massa novamente. Lixa. E assim por diante. E assim você vai fazendo aquela galazinha perfeitazinha. Ok? Com detalhe. Sem falar que essa daqui é mais chamativa, pessoal. De longe. Você já vê. Ok? O detalhe. Era pra ter feito com ela com a maior. Ok? Era pra ter feito ela com essa daqui, ó. Ó, pessoal. Era pra ter feito com essa daqui, ó. Ok? Com a grande. Essa daqui é de 16mm. Ok? É quando faz o cubo secar total. Pra cá. Essa daqui fica mais chamativa. Fica mais bonita. Ok? Acho que tá até mais qualidade na gaiola. Porém, ela estoura muito quando você tá serrando. Ok? É aquela questão. Eu não sei se é porque é de topo. Pode ser. Ou se é por causa da madeira. Pode ser também. Mas se fosse essa daqui, ó. É o tamanho da borda já. Aí fora essa bordazinha e tudo mais. E assim por diante. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Quem gostou, deixa o like. Curta e compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. E ativa o sininho pra estar recebendo novas notificações. Beleza? Vamos deixar um feedback bom, viu? Bora deixar um feedback bom. Pra ajudar o canal mais ainda a crescer. E eu ter mais ideias pra se desenvolver com facilidade. Beleza? É isso aí. Falou! Tchau! Tchau!